Quero só salientar o seguinte, e isto é muito importante, eu não tenho nada contra o Tiagovski, não tenho nada contra a Miss, não tenho nada contra ninguém, ok? Obviamente que o meu conteúdo, a ser de um conteúdo que é mais de sátira, ok? E de troll, é natural que brinque com este ou com aquele. O que faço com ele, faço com todos, faço com o Headshot, faço com o Runa, faço, toda a gente, todas as comunidades, eu estou-me a cagar. Eu não faço isto porque tenho algo contra, é só, quero mesmo especificar isto. E vocês sabem, mas há muita gente... Não interessa, vamos ver o que é que isto se passa. Olha bem. Meu, parece que um unicórnio, isso veio para a cara do Sercássio. Faz amor comigo? Faz amor comigo? Me tira do que o descesso litoral. Para de ver isso, meu... Oh meu Deus! Informação especialíssima, caralho! Estás com inveja! Isto tudo é por causa disso! Isto tudo é por causa disso! Mano, fuck the subs! Podes fazer um vídeo comigo, e que já não tenho viewers nem dinheiro para bots. Assim, puxar vaso, publico cigano para o meu canal, já que os brasileiros já não me curtem. Agora tenho de ir ao banheiro fazer uma trollagem. Toma! Toma! Oh, mas um, meu! Está a apontar a aceitar! Quem é que é? Está a apontar para a main! O Harry Potter está a ver, pessoal! Está a ver? Está! Sarcásio, obrigado, mano! Sarcásio, obrigado, mano! O quê? Está a squeaky, meu! Que merda! Batou os dois! Obrigado pelo euro, Sarcásio! Neste momento não tenho muito tempo, bro! Desculpa! Mas sim, claro que podemos gravar um vídeo, por amor de Deus! Desce a solidão! Esse circásio ainda tem coragem de vir para aqui falar! Ao menos eu já fiz um vídeo com humorais de stream snipe e não usei botes! Ai, ai! Ganho da Tiagovski, mano! Um abraço para ti, mano! Oh! Foda-se! Estavas a dar a ter um snipe atrás, filha da puta! Eles são tudo isso! Caralho! A primeira deles não é global agora, já foi! Graças a Deus tem aqui uma varanda ao lado! Está bem, está bem, está bem, está bem! Eu estou aqui a roubar dinheiro a putos! É! Para a gente sermos ricos! Está bem? Então vá! Não te preocupes com nada! Quando for rico, depois já não precisas trabalhar, está bem? Pronto! A ver se aparece aí um montar de 2k e me dá 50 mil euros! Cagava logo nesta merda, mãe! Beijinho! Até logo! Beijinho! Ela fica um bocado baralhada com as cenas que eu digo! Hã? O mó quem? O mó tá de toquei! Bom! Bora lá! Olá, meu amor! Tudo bem? Nozinha! Vá! Liberta a tua mente, nozinha! Aclara as ideias! Limpa tudo o que está de mal na tua vida! Pensa num porto seguro! Pensa no ventre da tua mamã! Onde estiveste 9 meses a preparar-te para este mundo! Já está? Então agora estás pronto! Para ir para a real, puta que te pariu! Obviamente que não! Toma aí! Faz a mão comigo! Faz a mão comigo! E tirando a potência solita! Mas nunca joga! Deixa-me jogar contigo! Eu ocupo o site todo do pé sozinho! O antes! Obrigado pelo euro! Vai para o caralho! Foda-se! 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 Queres tudo? Ai! Eu coloquei a mão na tua corpo e sento a tua pele tão bonito! então eu te beijo na boca e coloco a minha mão na pássereca e eu te beijo softly e digo oh meu Deus, você é tão bom e bom, então eu BOW, sua mão na minha piloca e você diz oh meu Deus, tão pequeno, é muito frio, não é minha culpa, cala-te-tube olá gordo, espero que entendas que ao comprar a subscrição não gasta dinheiro em álcool um match extremamente triste, olá polémio, um tiro no pé, beijos gordinho do meu com graça só um bocadinho, tá bem, vou só falar com o Panini, vou só falar com o Panini, venho já Panini, vamos fazer o seguinte Panini, ok, limpa a tua mente, ok, Panini limpa a mente Panini, cala-te, limpa a tua mente Panini, ok, a tua mente está limpa, encontra aquele local livre de preocupações, encontra aquele local onde tudo está bem na tua vida Panini, já está, então Panini aproveita e agora vai para a cona da tua mãe, seu filho da puta, olha já lá tive, por acaso, obrigado, golo do Sporting, muito bem, para mim é o empate dá-me a tua deagle, Jess, está aí o meu no chão Aham, fácil, Panini, já passou para a esquerda Seja certo, já passou para a esquerda É uma jogada para trás esta gasta a bomba Tu és que tu és o verdadeiro deus manuel, iam-te trocar para o onto? Olha, então, olha... O que? Isto não se pode comprar deste lado, ô burros do caralho, eu tenho empa a uma AW Toma, madame, queres mais? Para o caralho, pá. Não subsistimei a inteligência do homem. Estupidos da pizza. Pai, para o caralho, te foda. Aliás, houve uma vez uma entrevista de trabalho para traçarem o meu perfil de trabalhador. Perguntaram-me quais eram as três coisas imprescindíveis que levávamos para uma ilha deserta? E eu respondi, ora bem, uma carcaça, uma garrafinha de água e botes. Porque botes são imprescindíveis. O que é que o nosso menino Sarcás utilizou? Botes. Para quem não sabe, botes são views falsas. Compras. pode-se comprar na internet. É muito simples de comprar. É preciso é ter papel. Se tiverem papel, vocês conseguem... e nunca ninguém me disse! Nunca ninguém me disse! Nunca ninguém me disse! Isso que é possível! Foda-se, meu! Caralho, meu! Eu não tenho papel, mas vendia! O meu carro! Vendi... Reparem no plano! Pessoal, só um bocadinho que eu vou dar uma cabeçada na parede. Está bem? Que é para conseguir a ver isto até ao fim. Ahem! Ahhhh! 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 Passado cerca de 10 minutos, ele mete assim... Vocês conhecem muito bem a pessoa que fez isto. Completamente repulsivo e condenável. Vai para o carrope! Não, eu vou-te ajudar, Tiago. Se calhar não leis-te bem. Eu vou recapitular. Vocês conhecem muito bem a pessoa que fez isto. Completamente repulsivo e condenável. Vai para o caralho! Com todas as letras sentidas. Talvez não tenhas... Ali não é... Não! Não! Não é preciso que estás a ter um AVC. É caralho! Ora, olha lá para baixo. Sente no meio das... Ah, estás a ver? É isso? É um caralho! Não é preciso que estás aí... Com um ataque epilético, tá? A seguir, passados cerca de 10 minutos, ele mete assim... Vocês conhecem muito bem a pessoa que fez isto... Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch! O que é isso?